O futuro da Síria passa por Moscouvo, palco este sábado de uma reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros de Rússia, Turquia e Irã para dar seguimento às conversações tendo em vista um cessar-fogo permanente. De um lado, Moscouvo e Teherão, aliados do regime de Damasco, do outro, Ankara, apoiante os rebeldes sírios que combatem Bashar al-Assad. O último encontro entre os três países resultou na criação de quatro zonas de segurança destinadas a instaurar um cessar-fogo em algumas regiões do país, mas que pouco ou nada fez para melhorar a situação no terreno. O conflito na Síria teve início em 2011, já provocou mais de 350 mil mortos e, apesar das cimeiras e dos apelos insistentes à paz por parte da comunidade internacional, parece não ter fim à vista.